Eu tô atrás do taco, e o taco não vem, não tô atrás de bitch, a bitch é que vem Eu tô atrás do taco, e o taco não vem, não tô atrás de bitch, a bitch é que vem Monika, eu tô, monika, bu, 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 monika Se to que não tu quer, monika, bu, 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 monika Cinco vezes preso apenas em uma semana, nunca vi ninguém se importa mais do que a gang Por isso que a gente trafica e transporta, não se importa Com a bófia, eu sou rapper, a mangança, o medo da minha geração seria um equívoco Não existe, quando eu sou um demane, esquece bitch, por tempo elas compreendem A polícia às vezes prende, mas eles não entendem Aqui ninguém tem mais barra que essa falta de força e leite Vocês precisam primeiro a ralhar, o barro está no meu peco Mas fiz de não ajudado, a gente sempre caminha um sozinho Mas tô na voz da escrita e que a pobreza me faz com essa puta da vida Eu tô atrás do taco, e o taco não vem, não tô atrás de bitch A bitch é que vem, eu tô atrás do taco, e o taco não vem, não tô atrás de bitch A bitch é que vem, monica Não tô com a noite o gangue, manica A minha vida é rara, eu acordo cedo nem lhe vejo nessa estrada Atrás de uma massa, não tá curto da milha e eu não disse nada O taco é fechado, eu sou um atrapalhado, naga Uh, fuck, uh, fuck, naga Uh, fuck, uh, fuck, naga Eu tô atrás do taco, e o taco não vem, não tô atrás de bitch A bitch é que vem, eu tô atrás do taco, e o taco não vem, eu tô atrás de bitch A bitch é que vem, monica Me toca muito gangue, manica Uh, 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 monica Me toca muito gangue, manica Uh, 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 monica Uh, 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 uh Obrigado.